Olá! Hoje eu vou falar sobre Altea, que é a cidadezinha mais bonita da costa da comunidade valenciana. Bom, isso é na minha opinião, é claro. Mas antes de começar eu quero dar um aviso, porque eu sei que se eu deixar para o final do vídeo um monte de gente não vai ver, porque algumas pessoas saem do vídeo antes dele acabar. Esse aviso que eu vou dar aqui, quem me acompanha no Instagram, lá nos stories, já sabe. Então, você que não me acompanha no Instagram, segue lá também, ó, tá aqui. Eu sempre acabo falando alguma coisa lá que eu não falo aqui. E esse aviso é que eu tenho uma novidade. Amanhã vai ser lançada a nossa coleção de camisetas. E eu tô muito animada, tô muito feliz. E é uma parceria minha com um site que já faz camisetas de outros youtubers. Eu fiz três estampas. E são todas as estampas que eu idealizei, e o Mark ajudou, e tudo o designer dele. Então, assim, tá bem personalizado, bem legal. Mas vamos fazer assim. Esse vídeo aqui é sobre Altea, não é sobre as camisetas. Eu tô postando esse vídeo aqui no domingo, dia 16 de maio. Então, amanhã, dia 17 de maio, voltem aqui às 6 da tarde, horário de Brasília, que eu vou contar mais sobre as camisetas, vou mostrar as estampas, vou falar qual é o site, tudo certinho. Enfim, amanhã eu conto tudo, pra não me estender aqui. Ativa o sininho aqui embaixo, né, da notificação do YouTube. Tudo bem que nem sempre o YouTube manda notificação, mas é melhor ativar o sininho do que não ativar. Então é isso, recado dado. Espero vocês aqui amanhã às 6 da tarde. E vamos lá falar do passeio por Altea. Quem assistiu o último vídeo, viu que nós alugamos um apartamento em Alfaz del Pi. Mais especificamente, em um lugar chamado Larbir. E nós alugamos esse apartamento por duas noites, e a intenção era fazer um passeio até o Farol de Albir, que a gente fez, tá lá no vídeo passado, e ir até Altea. Do apartamento onde nos hospedamos até Altea, dá uns 10 minutinhos de carro, é bem pertinho. Então nós fomos de carro até Altea, paramos em um estacionamento público bem grande, esse estacionamento é gratuito, e fica em uma rua chamada Camille de Largar. E do estacionamento tem uma vista bem bonita da Serra de Bérnia. E a partir daí, do estacionamento, começou o nosso passeio. Vocês vão ver que nas primeiras imagens que eu vou postar aqui, tem pouca gente na rua, praticamente ninguém. Várias cenas sem ninguém na rua, porque nós chegamos cedo em Altea, e a vida aqui na Espanha começa um pouco mais tarde. Quem já assiste o canal aqui, os vídeos da Espanha, e coisas que eu já falei sobre a Espanha, aqueles vídeos que eu fiz de 12 coisas, 10 coisas pra saber da Espanha, antes de visitar o país, lá eu já expliquei que aqui tudo começa tarde. Aqui almoça muito tarde, janta muito tarde. Então a hora que a gente chegou lá, que devia ser umas 10 da manhã, tava muito vazio, não tinha praticamente ninguém perambulando por ali, só um ou outro morador mesmo. Aí depois, com o passar das horas, foi ficando mais movimentado, e vocês vão poder acompanhar aí pelo vídeo. Altea é um município espanhol, que fica na comunidade valenciana, localizado na região conhecida como Costa Blanca. Eu já falei isso aqui antes, em algum outro momento, mas eu vou repetir. A Costa Blanca é o nome turístico dada a costa do Mediterrâneo, que fica na província de Alicante, que vai de Dênia até Pilar de la Hora Dada. A minha cidade aqui onde eu moro, Torre Vieja, está na Costa Blanca. A Altea tem 23 mil habitantes, e aproximadamente 30% deles são estrangeiros. É uma das cidadezinhas mais bonitas da região, e fica a apenas 10 quilômetros de Benidorm, a 60 quilômetros de Alicante, e a 130 quilômetros de Valência. Então, pra quem tem planos de visitar essas cidades, e tiver um pouco de tempo, vale muito a pena ir até a Altea. E saindo de Benidorm e de Alicante, tem o tram, que eu acho estranho falar bonde, mas eu acho que é a palavra correta em português. Então, se você pegar o tram, ali em Benidorm até Altea, são só 30 minutinhos, você chega rapidinho, e de Alicante demora um pouquinho mais, mas dá pra ir também, demora uma hora e meia. Quanto ao nome da cidade, existe uma teoria que diz que vem do grego, Altaia, que significa eu curo, e existe uma outra teoria que diz que a palavra vem do árabe, Atalaia, que significa saúde para todos. Aliás, por essa região, passaram várias civilizações, gregos, romanos, muçulmanos, ibéricos, não necessariamente nessa ordem, e cada uma deixou o seu legado. E aqui chegamos na parte onde eu conto um pouquinho da história da cidade, dou uma pincelada ali, mas essa pequena pincelada de história já faz a gente entender muito mais da região, da cidade, da arquitetura e tudo mais. Altaia fazia parte do reino de Dênia, e do século VIII ao século XIII esteve sob dominação islâmica, e a partir de 1244 passou a ser domínio cristão. Quando Jaime I, ele conquistador, chegou à Altaia, os muçulmanos ficaram ali por um tempo ainda, mas logo eles foram expulsos da península, então a Altaia ficou praticamente vazia. Em 1279, Altaia obteve a Carta Puebla, e o que era a Carta Puebla? Era um documento onde os reis cristãos ofereciam vários privilégios a certos grupos populacionais, pra obter o repovoamento de certas áreas que eles tinham um interesse econômico e estratégico durante a Reconquista. Pra quem não sabe o que foi a Reconquista, aliás, esse nome Reconquista é bem problemático, eu não vou tratar desse assunto aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra vocês, de um canal chamado História e Tu, e lá ele explica certinho o que foi a Reconquista, e explica também porque esse nome não seria o mais apropriado pra se referir a essa parte da história. Então vamos voltar aqui pra história de Altaia. Então, com a Carta Puebla, era possível repovoar a área, e os primeiros pobladores ou moradores foram morar no bairro de Bela Guarda, que é o bairro mais antigo da cidade. No entanto, esse assentamento não vingou, e foi necessário esperar até 1617, pra que a cidade fosse refundada, e aí começasse a se desenvolver. Originalmente, Altaia possuía um padrão de povoamento defensivo, em que o principal núcleo urbano ficava no topo de uma colina, que era de difícil acesso, e próximo ao mar. E também teve um recinto amuralhado, é assim que fala, amuralhado? Com um muro em volta, é isso. E foi ali que a vila se desenvolveu. Essa muralha foi construída ali entre o final do século XVI e o começo do século XVII, e hoje em dia é difícil notar exatamente onde estava a muralha, por causa da forma que a cidade se desenvolveu, das construções e tudo mais. E tem um outro fato, que é legal citar sobre a Alteia, porque a cidade teve seu papel ali, nessa parte da história. Em 1705, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, desembarcou ali em Alteia, com toda a sua esquadra naval, o arquiduque Carlos da Áustria, ou Carlos III. E a partir dali, eles conquistaram Dênia e Valência. E foi no século XVIII também, mesmo século da Guerra da Sucessão, que a Alteia mais se desenvolveu, muito disso impulsionado pela agricultura e pela pesca. Aí aquele perímetro murado acabou ficando pequeno, para o desenvolvimento da cidade, e surgiram subúrbios para fora da muralha. E no século XIX, a Alteia começou a viver mais voltada para o mar, transferindo ali aquela vida, que acontecia em volta daquela parte murada, para o novo bairro dos pescadores. Na década de 70, muitos atores, escritores, artistas, pintores, foram morar em Alteia, e frequentavam muito a Alteia também. Era o ponto de encontro dessas pessoas. E hoje em dia, Alteia é uma das localidades mais visitadas da Costa Blanca. E pelas imagens que eu já coloquei aí, e por outras que eu vou colocar aqui, vocês vão entender porquê. É um lugar mais família, com uma vida noturna menos agitada, para curtir uma praia, passear pelo centro antigo, comer umas tapas, tomar um sorvete, escolher um restaurante charmoso para almoçar ou jantar. A cidade é dividida em parte baixa, que fica na beira do mar, e é a parte mais nova, e a parte alta, que é onde fica as ruazinhas estreitas de pedra, e é a parte mais antiga. Eu, particularmente, tenho uma quedinha pela parte antiga. As ruazinhas, as casas brancas, as flores, as vistas para o mar, as lojinhas de artesanato. Mas, é na parte baixa, que tem mais opções de hospedagens, lojas, restaurantes, bares. A melhor coisa para se fazer na cidade, é perambular pelas ruazinhas, e parar em alguns lugares, para apreciar a vista, para comer ou tomar algo. E agora que eu já falei tudo isso, dei uma super resumida, vou falar do nosso passeio em si, o que a gente fez. Nós saímos do estacionamento, e fomos até a Torre de Belaguarda, que foi uma torre vigia, e fica no bairro de Belaguarda, que, como eu já tinha comentado, é o mais antigo de Altea. Essa torre, construída no século XVI, foi declarada bem de interesse cultural, e fica em um local estratégico, porque naquela época, a Costa Valenciana, foi alvo de piratas da barbária. Quem assistiu, e prestou atenção no vídeo passado, que nós fomos até lá, o farol de Albir, viu que eu filmei também, os restos de uma torre vigia, e contei, que essa torre estava lá, justamente, para proteger a costa, dos piratas, e de outros inimigos. E é o mesmo caso, da história da Torre de Belaguarda, construída ali, para proteger a costa. E dá para subir na torre, então nós subimos, para admirar a vista, e é muito lindo, porque de lá, você tem uma vista 360 graus, de toda a região. Música 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 Nós descemos da torre, e fomos caminhando pelas ruazinhas, até chegarmos no Portal Vell, ou Puerta de Valência, que é do século XVII. Na frente do Portal, fica Caia Maior, uma ruazinha, com várias lojas de artesanato, e alguns restaurantes. E se você subir por ela, você chega na Plaza de la Iglesia, ou Praça da Igreja. E foi o que fizemos, caminhamos pela Caia Maior, até a praça, e nessa praça, ficava o Castelo de Altea, que hoje em dia, já não existe mais. O que se vê em volta, além da Igreja Nossa Senhora da Consolação, ou em Valenciano, Mare de Déu del Consol, são bares e restaurantes. A Igreja é a principal de Altea, e fica na parte mais alta do centro histórico. Suas cúpulas são emblema da cidade, e por causa delas, a Altea é conhecida como a Cúpula do Mediterrâneo. A construção atual, que é em estilo neo-barroco, com detalhes modernistas, é do começo do século XX, e foi feita sobre os restos de uma capela renascentista de princípios do século XVII, com dinheiro doado pelos habitantes que moravam no pueblo naquela época. Nós entramos na igreja rapidinho, estava acontecendo uma cerimônia de primeira comunhão, aliás, vou só adicionar uma informação aqui. A primeira comunhão na Espanha é algo muito importante, e envolve muito dinheiro. As roupas que as crianças usam, a festa que a família faz, que normalmente é um almoço ali para a família e amigos, os presentes que são dados para as crianças, o fotógrafo que é contratado, a média de gasto em uma primeira comunhão aqui na Espanha é de 1.500 a 3.000 euros. Claro que essa é a média, né gente? O céu é o limite. Pode-se gastar o tanto de dinheiro que quiser e que tiver. E como estava acontecendo essa cerimônia, nós saímos rapidinho e fomos no Mirador de los Cronistas de Espanha, que é um mirante que fica do ladinho da praça e a vista dele é muito linda. Uma das melhores vistas de Altea. E depois do mirante, nós fomos caminhar pela Carrer San Miguel, que é uma das minhas ruas favoritas da cidade. Eu falo Carrer, mas é porque eu tenho dificuldade de falar esse R aí. A pronúncia não é exatamente essa, mas enfim. É o mesmo que Calle, que significa rua. Então nós fomos caminhar pela rua San Miguel, que é cheia de lojinhas e dá pra tirar várias fotos bonitas. E nessa rua fica uma sorveteria e confeitaria que gostamos muito, que chama De Sabores. Nós paramos lá pra comer uns docinhos e descansar um pouco. Nós já conhecemos esse lugar, os doces são muito gostosos, mas nós achamos que da outra vez que nós comemos lá, estava mais gostoso. Os doces pareciam não estar tão frescos. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o movimento de pessoas, está tendo menos gente, aí às vezes fizeram muitos doces e os doces acabam ficando lá mais tempo. Enfim, mas estava gostoso da mesma forma. Depois da nossa pausa, fomos até a Carrer Santa Bárbara, que é a outra rua que eu gosto muito e descendo essa rua do lado direito fica o Mirador Blanco, outro mirante que oferece lindas vistas da cidade e de toda a região. E como a gente já estava ali começando a descer, nós decidimos ir para a parte baixa da cidade, que é a parte mais nova, para procurar um restaurante para sentar e comer e beber alguma coisa. Nós passamos pelo Portal Nou, ou Portal Novo, chamado também de Puerta del Mar, que é do século XVIII. Música 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 E logo chegamos no restaurante Casa del Mar. Esse lugar também é uma pousada. Tem um restaurante embaixo e um prédio ali em cima. Umas duas vezes nós já ensaiamos reservar para ficar nesse local, só que acabou não dando certo. As opiniões lá no Booking, os reviews são muito bons, então eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também na descrição do vídeo. Para quem tiver interesse de se hospedar em Nauté, fica a dica desse lugar. E o restaurante é bem gostosinho, com bom atendimento, nós gostamos bastante. E como nós não queríamos exatamente comida, nós pedimos pão com tomate alioli, que é uma espécie de maionese de alho, batatas bravas e chopitos, que são bem típicos da região. E o que são os chopitos? Os chopitos são uma espécie de sépia, eu acho que essa é a palavra em português, sépia, se não for, vocês podem me corrigir. Eu vi uma outra palavra ali procurando na internet como se falava em português, que é choco, mas vocês podem me corrigir aí embaixo, quem sabe mais essas coisas assim do mar. Então os chopitos são essa espécie bem pequenininha de sépia, a sépia é um molusco, aí é empanado e frito. E depois de comer nós fizemos a melhor coisa que poderíamos fazer depois de comer, caminhar no passeio marítimo, para fazer digestão. O passeio marítimo tem um monte de restaurante, sorveteria, cafeterias, bares, é um bom lugar para dar um passeio e relaxar. Nós fomos caminhando até o Porto Esportivo de Altea, que é também onde fica o Porto Pesqueiro e o Mercado de Peixe, e de onde se tem uma vista bem bonita da cidade. Nós caminhamos até o final da Avenida do Porto e lá tem um lugar que dá para subir e admirar a Altea de longe. A Avenida do Porto Quando nós passamos lá era entre 3 e 4 da tarde, entre 5 e 6 horas é quando os barcos pesqueiros voltam do mar com a pesca do dia e dizem que é bem legal ver eles voltando e tudo mais. Vai ficar para uma próxima vez que a gente for até lá, a gente se programa para pegar esse fim de tarde ali no Porto. A Avenida do Porto E esse foi o nosso passeio por Altea. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se tem como não gostar de Altea, porque eu acho lindinha demais, gente. Toda vez que a gente vai para lá, eu fico olhando casa, apartamento, enfim, fico viajando. Aquelas casinhas antigas lá dentro do vilarejo. Aí eu volto para a realidade, além dos preços não serem nada baratos, e fico pensando, será que eu queria morar aqui dentro do vilarejo mesmo, apesar de ser lindo? Só morador pode entrar de carro, né? Naquela parte antiga. E às vezes você vê os carros deles estacionados lá nas ruas, e você fica olhando assim, como é que esse carro entrou aqui? Como é que eles chegaram aqui? E a maioria dos carros estão arranhados, amassadinhos, não tem como passar por ali, gente, não dá umas arranhadas no carro, imagina? Mas enfim, eu fico ali viajando, porque a gente sempre faz isso. Depois entra na internet, fica olhando quanto custa casa para alugar, casa para comprar. Sonhar não custa nada, ainda bem que não estão cobrando para a gente sonhar. Então deixa eu viajar aqui nas minhas ideias. E depois de irmos até o porto, nós voltamos caminhando até o estacionamento, dirigimos de volta até o Albir, e dormimos mais uma noite no apartamento, porque nós alugamos por duas noites, e na manhã seguinte, bem cedinho, já voltamos para casa. Foi super gostoso, foi relaxante, foi muito bom chegar em Alteia cedo, quando não tinha muita gente. Quando nós saímos de lá, já estava bem mais movimentado. Para quem assistiu esse vídeo aqui, não assistiu o vídeo anterior que eu fiz da nossa caminhada até o farol de Albir e do tour do apartamento, eu vou deixar linkado aí embaixo também na descrição do vídeo. E eu vou esperar vocês aqui amanhã para nós falarmos das camisetas. E eu estou bem animada. Então a gente se vê no próximo vídeo, e a gente se vê na estrada. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.